O Royale Super Cup também tem o apoio do Muka Traders. Você já conhece o site do Muka? Acesse agora mesmo e veja o tanto de cartinhas que tem de Senhor dos Anéis, além de muita coisa bacana pra você completar todos os seus decks. É claro, no Muka também você encontra vários acessórios pra proteger todas as nossas cartinhas e os nossos decks. E não deixe de usar o cupom FOGUETE05 e ganhar 5% de desconto em todo o site. Bora lá pra nossa segunda rodada. Nós temos aqui VAT69 pelo time do Everday Storm e Adelar Cubis hoje tá aqui substituindo Manu Capiva pelo time do Groselhas. E nós temos aqui, como você viu no título, Ponza vs Tron. Se no título... Eu vou fazer uma profecia aqui. Se o vídeo que você viu é muito curtinho aí no YouTube, é porque o Ponza destruiu os terrenos. É isso. Agora vamos ver, né? Porque geralmente esses jogos são assim. Ou o Ponza vem muito e o Tron basicamente não joga. Ou também o jogo às vezes não vem com os LD na mão, o jogo vai alongando, aí o Tron consegue aquele flickerzinho ali pra defender os terrenos, enfim. Vamos ver como é que vai ser. Aqui eu acho que depende mais da velocidade do Ponza do que do próprio Tron, cara. Sim, tá bem. Um ponto interessante da gente olhar aqui é se o Tron tá utilizando o Crop Rotation. Porque o Crop é uma ótima... Ó, tá usando dois. O Crop é uma ótima resposta pros LDs. E também ele tá usando ali, dá pra ver, com descend, mas o LD já saiu ali com o melhor start, né? Mana Arborelf. É, e ele buscou essa mana azul aí. Eu achei interessante usar o Loren nessa build de Tron, cara. Onde o Loren não tá jogando, né? É, o Loren é um cartão, né? Essa é bem a verdade. O Carvis falou uma coisa esses dias que... Não sei se é justamente isso ao pé da letra, mas... Loren, ela só tá abaixo de Deadly Dispute no formato, basicamente. De carta boa, né? Vamos dizer assim. Aqui o Tron já tá meio enrolado. Puxa, aqui foi de base já, né? Se tiver outro LD ali, acabou. Loren é uma carta muito forte. Muito forte. Ponza vai comer com farinha? Será que nós vamos ter aqui aquele jogo de 5 minutos? Ah, tem um amigo, ele comenta todos os vídeos do YouTube assim. Toda vez que é Monohead, aí tem lá tipo, Monohead versus Deck X. E o vídeo tem tipo 15 minutos. Ele fala assim, não preciso nem assistir, pelo tempo sei que o Monohead ganhou. Ele comenta desse jeito. Ele vai comentar esse vídeo desse jeito, cara. Não tem outra opção. Já foi outra LD ali. O Vat tá sem dó nem piedade. E o Adelar mandou lá no chat. Culpa do Capivara. Não eu, eu sou só reserva. Tipo assim, eu lavo minhas mãos. Não é culpa minha não que eu tô jogando isso aqui. O Thiago Rei já falou. Game 2? Agora é só fazer aquela dianteira. Nossa, uma dianteira ou um pirata, né, mano? Aí foi, né? Aí é jogo. E mesmo que, mesmo que, sei lá, ele tivesse mais um turno, ele não veio com Manas na mão, né? Ele veio tipo com Urza, com a Power Plant e com uma Loren, cara. Ele bate, na pior das hipóteses, 5, 6, não, na verdade ele já volta batendo 5, 6, 7, 8, 8. Três turnos, né? Ele acabou, não tem como. Porque provavelmente na volta ele já faz mais um bichão. E mesmo se o Adelar comprasse ali só os terrenos, fechasse o Tron, não daria tempo ainda. Vamos lá. O que o Adelar pode ter aí, né, como resposta? Dinossauro, não, Blue, não, 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 negar? É, um negate se tiver aí. Um negate aí, se for possível carta. Talvez um Exclude pra tirar as criaturas ali na mid-late game, mas isso se tiver mid-late game... Exatamente. É meio que torcer pro LD não vir com os LDs. Mano, o LD aqui só perde se ele não vier... Quantos LDs o VAT tá usando? Se é aquela lista que usa apenas 8 ou se é aquela lista que usa 12? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada. É, ele só usa 8. Então é uma chance aí, sabe? São 8 LDs. São 8 LDs, então é uma chance que ele tem, né? Porque vir os ramps tem que vir um LD. Apesar que o Capiva, que não, no caso o Adelar, que era o deck do Capiva, ele tem quantos crops, você falou? 2, né? Só que ele não tem, por exemplo... Ele tem a... É... As manas verdes são viradas. Ele pode ter a mana verde em resposta ao primeiro ou ao segundo, o que ajudaria, né, mano? Ajuda. Ajuda, mas, né... Sabe o que acontece, Samu, eu acho? É muita carta ruim contra o deck do VAT, sabe? Tipo, mais momentânea... É... Pulse nem vai ter mana. É... Títins aqui, até 4 mana pra buscar resposta, sabe? Esse que é um problema, é muita carta ruim contra... Que que... Agora... Agora eu tô vendo aqui direitinho, o Tron tá usando o Místico dos Murmúrios, né? Que é a cartinha nova. E o Arqueomance é novo ali, ó. O Arqueomance, que eu falei, ó, justamente. E aí, ó. Mas aqui nessa situação já não é muito interessante, porque... Cinco manos? Ele diz ali duas manas... Cinco manos, mas sendo duas azuis, duas coloridas, já contra LD, caramba, é difícil, né, de ter as manas. O Adelarmo ligou pra 6, o VAT também? É, já tá indo atrás dos LD ali, né? E, cara, uma coisa que acontece, sempre que você joga contra LD, sempre, você pode olhar a mão e falar assim, caraca, que mão boa. Só dois terrenos, múliga. É foda, cara. Você já olha 7 com medo, é muito triste. Você já olha com medo, né? Às vezes vem aquela mão linda, mas você pensa, nossa, mas eu tô na Adral, se eu jogar esse terreno, tomar LD, acabou o jogo. Exato. Às vezes é, é justamente. Ó, saiu ali com uma mana... O que ajuda, ele tem um Proibit, né, mas, mano, o Proibit... O Proibit não pega, né, o Negate, né? Já fez o Rampzinho, dá um... Negate ou com descende. Fez a mana, passou. Dois counters e... Dois counters e uma crop, e duas crop. São as cartas que seguram essa match aí. As cartas assim que podem ajudar, né? Não é nem cartas que ganham, cartas que podem ajudar essa brincadeira. É, o Pulse, ele é ok também, mas... É... O problema é que é uma carta custo 3 também, né? E o primeiro Termocast veio. Tomou ali um LDzinho na colorida. Interessante, ele optou por pegar a colorida. Adustar uma ilha. Não. Ficou mais uma colorida aqui. E fez o crop, muito bem. O crop foi bom, muito bom. Porque ele vai ter a terceira mana ali, né? Tudo correr bem. Isso foi uma ótima jogada pro Adelar, né? Porque, dependendo agora... Não sei se ele vai puxar um terreno tronco. O cenário dos sonhos aí seria ele ter a peça de tronco na mão. Tronando, fazendo o Prisminha lá, que eu esqueci o nome. Não é o Prisma, né? Reflector? É, o Refrator. Vamos ver se vai ser o caso. Ou ele pode fechar o tronco e também fazer... Opa! Ficar mais um terreno. Tá. Não tem a peça de tronco. Pode ter um Anula aqui, qualquer coisa. Um Negate, alguma coisa assim. Mas a melhor play seria fazer aquele artefatinho que gera mana. Deixa eu ver o nome. Interessante. A Vivo tá usando logo 4 Lorien, né? Terminal, né? Terminal também geraria mana pra... Geraria uma mana colorida. Agora, o Vat fez ali, passou. Mana vai... É, já tá desenhando um jogo aí que o Adelar consegue jogar. É. Porque aí agora ele já pode achar mais manas. Ele já pode achar mais respostas. Até a quarta mana, o Proibit já é usado. Fez a mana que ele tinha mesmo. É, não fechou. Ali ele já pode ter o Alt do Flicker também. Tem o Alt do Flicker. Ele já pode ter o Anula de Criatura. Tem algumas plays aqui que o tronco pode voltar pro jogo, né, mano? Dois Flicker. Ou entrar no jogo, né? Ou entrar. Ali o Vat deu um Cycling no bichinho. É... A possibilidade dele fazer ali um dianteira, né? Ele buscou o Mano em pé. Agora, se o Adelar realmente chegou a trazer ali os Excludes pra dentro... Mano, eu traria, sabe? Eu traria porque tem muita carta morta pra tirar. Tomar um Excludes ali, ó. Fez um Anular, só não caiu. Comprou uma. Deixa eu ver. Tyro? No side, né? Não usa Tyro, mano. É, o side ali tem... The Glamour... É, não tem nada... Talvez deve ter trazido as Relíquias. A possibilidade de ele trazer também o Destroy Artefato ali. Outro Impulse. Pô, olhou oito, quatro, mas a do turno... Mais uma, cinco. Já vai olhar dez cartas, né, mano? Dá pra achar essa Mana do Tron aí. Vai olhar muita carta. Se ele tronar agora... Com duas coloridas ali, mano... Ele vai tá bem, viu? Bem exaço. Bem exaço. Se ele tronar, fazer pedrinha de Mana, que gere Mana, né? Não só que ajuda na cor, mas que gere as Manas. Bate com três na mão. Ó, acho. Tronou. Aí, ó. E, de repente, tendo um Counter na mão ali já é mais do que o suficiente. Ixi. É, isso daí é chato. A gente pagou. Pagou as Manas errada ainda, hein? É falta de costume. Pagou uma a mais. Agora pode fazer a diferença, se caso ele tenha um Proibit ali na mão. Ele não consegue já... Ó, vamos ver o que o Vat vai fazer. Mas ele ainda tem... Ele gerou duas a mais, na verdade. Bichão. Dinossauro. Dinossauro pra... Thermocard. Pra LD. Muito bom. E resolve, né? O Adelar vai ter a resposta. Três Manas. Três na mão. E agora, por mais que ele tenha um Excluir, ele pode dar o Excluir ali no Dinossauro, mas ele vai perder ali a sua Lange de Tronco. Ele pode ter outro Crop? É, mas aí ele não conseguiria dar o Excluir de qualquer jeito, né? Mas vamos ver qual que vai ser. Fica pensando. Porque se ele tem outro Crop, ele só troca a mana, né? Resolveu. É bem ruim. É bem ruim porque esse Dinossauro atropela, né, mano? Não é como se... Ah, ele já tinha na mão. Não é como se ele conseguisse ficar fazendo um monte de passarinho e travando, né? Ele tá com as manas coloridas bem limitadas ali. Ô, Dragão, não entendi a pergunta, mano. Não entendi a... Não entendi a pergunta, não entendi. Ô, Cochei, espera o intervalinho ou acabar esse jogo, mano. Aí você pode sim. Se mandar agora... É, eles... Eu perco a tela aqui. Estamos gravando. Super Cup é pra quê? Mano, o Super Cup é um torneio de times, né? A gente anunciou. E normalmente nós fazemos um por ano. Esse ano o torneio custou 50 ticks por time, tá? E a premiação total tá dando 750 ticks de premiação. Olha lá, olha que um monte. Fechou o tron, vai buscar o quê aí? É, agora... Com duas manas... Quatro manas em colores, mano. Ele deve ter um... Acho que talvez um Impulse. Sim. Ele vai buscar a Loren, que ele... Aí ele não vai fazer terreno. Já fez? É, pegou ali mais uma ilha. Não, mano, não é. O Super Cup, ele tem uma duração e um estilo totalmente diferente dos nossos torneios free. Os frees, eles duram um dia e acabou, normalmente, né? E o Super Cup, não. Ele tem draft de jogadores, duas tipos de escolha de listas. É, aí, conforme você joga, você pontua pro seu time, pro time ser campeão. E depois tem um torneio à parte pra saber quem é o jogador melhor do torneio. É um torneio totalmente diferente, dragão. E é muito legal. Mais um LDzinho, quatro manas. Quatro. Será que é a LD? O Artex, essa temporada é o mínimo de quatro jogadores e o máximo de seis. Pode escrever até seis jogadores, aonde quatro vão jogar e dois vão ficar de reserva. Eu tenho um videozinho, assim que a gente gravou no primeiro dia, explicando tudo. Eu pretendo lançar ele pra galera que tiver dúvidas poder assistir. Não é um video longo, fica tranquilo. Mas que logo vai estar no YouTube pra todo mundo que precisar assistir, tirar as dúvidas sobre o Super Cup. Seis manas, pirataria. Muito bom. Bom, a pressão... Parar, Borrel. Borrel. O problema dessas cascata é isso. É muita opção ruim de vir. Pois é, mas tem umas que vem muito pesada, né? Nossa. Quando você faz, tipo, cascata pra dianteira. Nossa, você tá bem no jogo, o oponente não tem nada. Aí ele vai lá, puxa um dinossauro pra pirata, pra Avenging Hunter. Só bateu doze. Toma ele doze. Vale a pena trocar, será ele não... Vai trocar? Ah, olha, interessante a escolha. Não sei se... Sei lá. Aqui não sei o que ele tem na mão também, né? Quatro na mão. Precisa fazer umas mágicas aí, né? At work terminal. Tem uma maninha colorida ali. Bora. Vamos ver aqui o que tem de bom. O que mais, né? O negócio é o que mais? Três na mão. Precisa fazer mágicas, porque esse bichinho aí precisa gerar valor, né? Mais uma mana. Cara, pior que nesse momento contra ele deu, que o Adolar menos quer terreno, eu acho, hein? É terreno. Justamente. Agora, o Místico, que faz ficha aí, ele parece ser um bom card, mas talvez pra finalizar jogo, em algumas matchs específicas. Nesse caso, ele parece que tá tão ali, assim, meio perdido, assim, meio... É que também o Adolar não tá tendo mágica pra castar, não sei, pode ter na mão também, de repente. É, é que a gente tem que pensar que esse bicho, ele é 1 barra 5, ele ajuda no bloco da board. Ele é um ótimo bloco. Ele, na teoria, ele cai cedo, em jogo, e conforme ele cai, e o Tron começa a fazer aqueles looping, né, de monte de mágica, ele seria muito interessante. Mas, não tá acontecendo. Não tá acontecendo, é. Agora veio um Avengerão. Eu tô combinar com ele isso aí, Samuel. Agora, o que é um ponto interessante pra gente ver aí? Que houve a troca do bichinho lá, né, que faz o papel de Arqueomante. Porque, por exemplo, se ele tivesse na board, de repente, o Adolar começasse a fazer um... Comprasse uma pass, aí depois comprasse, sei lá, um... Um efemerate. Um efemerate, ou pelo menos o Tittins, pra já puxar um efemerate, já começaria a ter um jogo interessante. Porque o Vati seria obrigado a comprar uma remoção, né? Isso se ele não tirou as remoções. Mas, como o bichinho dele morreu, já fica mais limitado o campo aí dele. Tem dois bichos com atropelar ela do outro lado, né? Exato. Agora é aquela, tipo, o Adolar, pro próximo turno, ele já é obrigado a ter uma paz momentânea ali. É. Ali ele é. Já começa a judiar, já. Três na mão. Quantas mágicas tem esse... É, eu tava contando isso agora, pô. Vinte e três mágicas instantâneas. Quatro feitinhas. É, vinte e três mágicas e feitinhas. É muita coisa, mano. É, sim. Pra não fazer nenhuma, comprar outro Land... Duas na mão. Vamos descobrir se tem a paz momentânea ou não, né? Porque a pancada vem aí. Marcador mais dois... Tem o bicho certo. É, esse mesmo o bicho certo. Pô, com o bicho... É, vamos ver agora. Porque agora ele consegue matar o Murmurin. É, ele tem que ter a paz momentânea, né? É, não tem opção. Não tem muito. Ele tem que ter a paz momentânea. Ou, de repente, ele possa ter um teachings ali. Até porque tem uma play boa também, né? Se ele tiver a paz momentânea, ele vai até roubar a dianteira, né, Samu? Vai querer um pombo e não... Sim, um pombo também, porque ele consegue... Não vai ter bloco depois. Ó, vamos lá. Hum... 11. Weatherday Storm e primeiro ainda vai a 11. Os bichos atropelam, né? Esse é o B.O. É, aqui tá batendo ali. São 11, 15, 16, 17, 18. É, aqui ele tem que ter alguma outra coisa ali. Se não é game. E o 3, e tipo assim, ele não tem uma outra mágica, porque senão ele teria feito a outra mágica primeiro, pra ganhar um pouco mais, né? Faz um pom, batendo atropelar 16. Se ele bloquear 1, ele perde o bicho. Se ele perder o bicho dele, o que é horrível, né? É ruim. Ele tomaria 11. Ele tem que perder os nossos dois bichos. O que ele vai fazer ali? 3, 4. Cry? Tá, o que não adianta. Ih, última na mão. Sobrando uma na azul. Acabou, né? Acabou, faz uns 5 turnos. Não é, Thiago, tá? Acabou. Tá tenso. Porque por mais que ele bloque ali, ele vai tomar exatos 5, né? Exatos. Exatos 11, quer dizer? 11, vai passar bem, né? É, aqui não teve jeito. Bate e vence a match. Até a próxima. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti